Olá, bom dia! Achou que eu não vinha, mas eu tô aqui! Gente, olha, é igual a justiça, tarda, mas não falha, antes tarde do que nunca! Estamos aqui começando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. A gente teve um pequeno probleminha, mas já estamos aqui juntos. E você que tá aí do outro lado pode mandar seus beijos, ligar pra gente e participar do nosso programa da Comunidade. Mande seus vídeos e fotos pelo nosso WhatsApp 991537959 e liga pra gente pelo 33073951, 33073952. Deixa eu começar rapidamente mandando um beijo muito grande pra Gabriela, Gisele, Graciele e Ribamar. Põe a foto aqui pra mim rapidamente aqui. Pessoal maravilhoso, eu conheci no sábado no casamento de Ilana e Inácio. Olha aí, ó. Pessoal chique no último esse povo, viu? Tá aí, olha, a foto das três. Um grande beijo pra todos vocês, viu? Fizeram parte aí da minha história e foi um grande prazer conhecer vocês. Tem do Ribamar também, mostra a outra foto aí, por favor. A outra foto aí que tava lá fazendo a postagem de tudo, pegando todos os vídeos. Tá aí, olha. Pessoal, show! Quase que não aparece, né, Ribamar? Quase não aparece. Um grande beijo pra vocês que estão aí do outro lado. Eu tô tom sobre tom, o Cris tá dizendo. Essa é a minha roupa amarela e ele tá dizendo que eu tô tom sobre tom. Tô nada não, tô bronzeada. Isso foi o flash da câmera. Quero mandar um beijo também muito especial pra todo mundo lá da sapatinho de luxo que fica lá no Manauara. Um grande beijo pra vocês, principalmente pro Alexandre. Um beijo pro Rosinha e pro Dorivaldo que eu não posso deixar de mandar, claro, né? E um beijo também pra esses vendedores maravilhosos que sempre me atendem com muito carinho. O Atilho, que é o gerente, a Bia, Laina, César, Juan e Neide. E claro, para o Alexandre. Um grande beijo, Alexandre. 11 horas e 22 minutos. Quero dar um oi muito especial também pros municípios do nosso interior. Todos esses municípios que recebem o sinal da TV em Tempo a partir de agora e até o fim do ano a gente conta estar aí nos 61 municípios do nosso interior. Até agora já são 32 e eu vou dizer rapidinho aqui quais são. Anori no canal 9, Autazes 16, Barcelos no canal 17, Beruri, Capiranga e Urupurituba no canal 7, Canutama no canal 3, Careiro da Várzea no 10, Careiro Castanho no canal 7, Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Evira no canal 6, Itapiranga, Codajás, São Sebastião do Atumã e Novo Airão no canal 13. Tem mais também, viu? Manaus 10.1, Manicoré no canal 7, Itapauá no canal 5, Urucará 11, Tefé no canal 28 e Parintins no canal 22. E a gente viu aí, sabe que a gente trouxe pra você aqui do outro lado informações sobre o Bruno Fonseca e o Rudi Wallen, que passearam por pelo menos 12 municípios nessa primeira etapa do nosso sinal que está chegando nos municípios. O Rudi Wallen, que é o cinegrafista e o Bruno Fonseca, que é o nosso repórter, estiveram em Borba. E você que está aí do outro lado vai acompanhar agora com a gente esses 12 municípios nessa primeira fase. Eles estiveram lá, acompanharam a história do município, estiveram nessas cidades pra contar um pouquinho dessas histórias. E a primeira história que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado é Borba e a reportagem que a gente acompanha agora aqui na tela do programa. Manaus, a terra dos acontecimentos. Fatos que marcam a sociedade manauense e quem está ligado em nossa programação acompanham com detalhes. Ela é minha única filha! Pegou! Pegou! Uma equipe de produtores, apresentadores, diretores, editores, cinegrafistas e repórteres que todos os dias levam ao ar a notícia com verdade. A agitação nos presídios começou após o registro de uma fuga no IPAT. Uma semana depois da forte chuva que atingiu a cidade e causou muitos estragos. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca e o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. E é claro que os 61 municípios do Amazonas não poderiam ficar de fora da programação do jornalismo que conversa com você. Nossa equipe teve uma missão de estar acompanhando a chegada do sinal do SBT Amazonas em 12 municípios. Sobrevoamos por 40 minutos e olha que era cada paisagem linda do alto. O nosso primeiro destino foi uma terrinha banhada pelo rio Madeira. A cidade é conhecida por ser o lugar do santo casamenteiro, onde as pessoas fazem a promessa o santo para conseguir o tão sonhado esposo ou esposa. E ele realiza ou não. Mas é um santo que também opera milagres. Estamos falando de Santo Antônio de Borba. A cidade, você já sabe, Borba, Amazonas. Eu nasci aqui, vivo aqui e gosto daqui. E aqui todos estavam trabalhando intensamente para levar ao ar a TV em Tempo. A TV em Tempo aqui no município ganha mais de 40 mil telespectadores. Todos vão poder acompanhar a nossa programação ainda mais de perto pelo Canal 4. A vinda da emissora foi mais do que celebrada. Foi abençoada pelo próprio bispo principal da igreja da cidade. Eu quero dar boas-vindas à TV em Tempo SBT Amazonas aqui em Borba. Que venha colaborar conosco, trazer informação e formação ao nosso bom povo. O prefeito da cidade, eleito há seis meses, se orgulha do sinal chegar até a cidade que administra. E é importante a TV em Tempo no nosso município, que com certeza é o meio de comunicação que chega dentro da sua casa sem bater na porta. Parabéns a vocês todos. Agora quem está mais orgulhoso ainda são os moradores daqui. Essa jornalista mora com o esposo e a filha. Com o sinal da TV em Tempo, a informação na cidade cria mais credibilidade. E é uma programação muito extensa que o SBT tem, tanto de desenho, como telejornais, programas jornalísticos. Então a gente ganha muito com isso. Neste mercado localizado na Zona Sul, todos estavam vidrados na programação. Nosso entendimento, né, para a gente, para nossas crianças, né, trazendo mais notícias, né, tanto da capital como do interior. Então você já sabe, a TV em Tempo, o SBT Amazonas, também está em Borba. Show, né, gente? E olha, amanhã a gente vai trazer as informações de Maraã. Maraã, essa cidade maravilhosa. Quero mandar um beijo especial para a Nete, que é de Maraã, que está lá em casa, uma hora dessa assistindo o programa. Um grande beijo, viu, minha diarista, linda, show, para a Grace, para a irmã dela, para a Tinha, todo mundo de Maraã. Um grande beijo para vocês. São 11 horas e 28 minutos, a gente vai para o intervalo rapidinho, viu? Não sai daí não, mas daqui a pouco a gente está de volta. Já, já a gente está de volta. Maraã. 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 Obrigado.